Atualização sobre o Romain Wonderful, 2 metros e pouco de altura, 2 metros e meio já, com um ano e dois meses de diferença do primeiro vídeo, o caule está bem grossinho, as folhas estão desse jeito aqui, e o Romain realmente é o Wonderful, olha. Vermelho, não é aquele vermelho bonito, mas eu acho que aqui também deu alguma doençazinha, ou passou do ponto de colher também, porque isso aqui é uma casa de praia, a gente vem pouco aqui. Então ele cresceu praticamente sozinho, ninguém botou água, ninguém botou nada. E ele está assim, desenvolveu bem. E não é aquele Romain normal, porque o Romain normal é pequeno esse daqui, olha o calibre dele. Está vendo? É um Romain diferenciado realmente, e vermelho, dá para ver que a polpa é vermelha. Aqui ela está meio marrom, mas é porque ou ele deu algum bicho, ou realmente já passou do ponto de colher. Eu acredito que já tenha passado do ponto de colher, eu vou arrancar aqui. Opa! Mas está aí, olha. Romain Wonderful. Com um ano e dois meses já está dando de plantado. Também a muda era grandinha, né? É isso aí. Agora vamos cortar para ver como é que ele é por dentro. Nem sei se é assim que se corta, Romain. Caramba, ele está podre já mesmo. Ah, ele está podre. Passou do tempo de colher. Mas dá para ver aqui como que ele é grande. Olha. Os Romains que eu vejo geralmente pequenininhos. É como eu falei, se eu não tivesse, se eu tivesse pegado ele antes, talvez a cor dele tivesse um vermelho mais bonito aqui, né? E ele estaria bom para consumo, mas realmente passou, porque isso aqui é uma casa de praia e a gente vem pouco aqui, né? Mas enfim, está aí. Romain Wonderful. Vou botar dica do vendedor de quem eu comprei do Mercado Livre, quem quiser comprar dele. Fica aí a dica. Só para finalizar. Vocês acham que era Romain Wonderful? Não era? Porque na internet a gente vê eles bem vermelhinhos e até maiores, né? Só que a gente tem que considerar também que esse daqui cresceu praticamente abandonado. E é a primeira colheita, né? De repente, nas próximas colheitas ele fique mais bonito. O que vocês acham? É Wonderful, não é Wonderful? Vocês comprariam? Não comprariam? O que vocês acham? Falei para mim nos comentários.